A Austrália é a única representante da Oceania na Copa de 2014. Integrante da comunidade britânica, tem cerca de 22 milhões de habitantes, mas dois em cada sete são estrangeiros. A Austrália tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Mais de 80% de suas flores, mamíferos, répteis e sapos existem exclusivamente lá. É também o lá dos monotremados, mamíferos ou víparos chamados de fósseis vivos, como o nitorrinco. O sistema educacional é um dos melhores do mundo e atrai estudantes de todas as nacionalidades. Os australianos vão disputar a sua quarta Copa num grupo que inclui os atuais campeões e vice-campeões do mundo, Espanha e Holanda. Legenda Adriana Zanotto